A minha, a minha, a nossa Olha, se prepare Que o cacete vai roxar Tá assim, ó O dia hoje tá propêncio Pra fazer uma festinha Babarinho virou na casa Pode trazer a mão Só tem um problema Deixa eu te contar Só uma malete gostar Chega e se ela chegar Mandei, o que é isso Seu safado Tem que respeitar o meu tempo Tem que respeitar Mamãe, tenha calma Deixa eu ver Mamãe, tenha calma Mamãe, tenha calma Viver Começa, começa, começa Obrigado.